Olá, agora o canal Ideal traz mais informações direto da nossa redação. Os eleitores que não votaram ou não justificaram a sua ausência nas últimas três eleições devem regularizar a sua situação perante a justiça eleitoral até o dia de hoje, esta segunda-feira, dia 6 de maio. Os eleitores devem comparecer ao cartório eleitoral munidos de um documento oficial com foto e o título de eleitor para regularizar a sua situação. Caso a situação não seja regularizada, o título eleitoral deve ser cancelado. Lembrando então que o cancelamento do título interfere uma série de restrições para o eleitor. Entre elas, não poderá fazer o passaporte, nem tirar o RG e, no caso de servidores públicos, terão dificuldades em receber o salário. Então, somente nesta segunda-feira, dia 6 de maio, regularize a sua situação perante a justiça eleitoral. É o canal ideal trazendo mais informações para você direto da nossa redação.